Música Bem amigos, muito boa noite, estamos iniciando aqui no Centro Cultural mais uma edição do seu Jornal da Cidade. E vejam as manchetes de hoje. Acidente grave deixa vários feridos em Orofino. A vice-prefeito fala sobre a CPI do orçamento. O Hospital de Orofino realiza com sucesso mais uma campanha de sangue. Vejam as imagens. No último dia 9, a Cousan de São Paulo, que é uma empresa do governo de São Paulo, em conjunto com o Departamento Municipal de Saúde, realizaram em Orofino mais uma campanha de sangue. Vários doadores compareceram no hospital, entre homens e mulheres. E o resultado foi satisfatório, segundo informações do Secretário Municipal da Saúde. Você pode também colaborar doando sangue, uma vez por mês. Não dói? Qualquer pessoa que tenha saúde pode doar. Então, você criou coragem agora para fazer sua doação de sangue? Vai lá você também doar um pouco de sangue, que é muito bom. Crisólia recebe calçamento pelas suas ruas através da Prefeitura Municipal. A Prefeitura, além de estar calçando e asfaltando todas as ruas da cidade, também está calçando agora o Distrito de Crisólia. É um trabalho muito bem feito, que está sendo feito exatamente na rua do Salão Paroquial, que dá acesso ao Jardim da Igreja. Nós já estamos agora na Escola Estadual Ernesto Barbosa. Essa escola mantém o curso de primeira à oitava série. Nós chegamos lá exatamente na hora do recreio. Ampliação de mais duas salas que a Prefeitura Municipal está executando. Nestas salas, funcionará muito breve o segundo grau que vinha sendo solicitado pela comunidade de Crisólia há muito tempo, uma vez que seus filhos tinham que estudar em Orofino o segundo grau. Prefeito Francisco Rossi visita obras do Centro de Lazer, o Lago Turístico. E esta semana, o prefeito Francisco Rossi e o vereador Sebastião Andrade visitaram o Lago Turístico, que agora já se encontra, inclusive, cheio de água. Prefeito Francisco Rossi, júnior da empresa que está fazendo o trabalho e vereador Sebastião Andrade. As obras já estão bem adiantadas e o Lago da parte de cima já se encontra cheio. Esta é uma das comportas já em funcionamento. Este é o outro lado que vai dar acesso à Avenida dos Palomos. Assim que termine a barragem, ele também será cheio. E o prazo é menos de um mês. Está vendo? E gostaram do Lago, né? Você pode passear lá com a namorada e com a esposa e a família, claro, durante o dia e a noite é perigoso. O acidente na rodovia Orofino a Monticião deixa vários feridos em Orofino no último final de semana. Vocês vão ver agora imagens chocantes. No último domingo, dia 14, na rodovia MG 459, que liga Orofino a Monticião, exatamente no quilômetro 2, por volta de 17 horas, quando esta Paraty, placa de Mauá, se chocou violentamente na traseira de um Del Rey de Orofino, deixando vários feridos, alguns em estado grave. Vejam como ficou essa Paraty. O motorista ficou também ferido em estado grave. Teve que ser internado e submetido à cirurgia imediatamente no Hospital de Orofino. O Del Rey estava sendo conduzido por Marcelino Raimundo dos Santos Filho e mais três ocupantes. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Esta ocorrência foi registrada inicialmente por policiais de Orofino. Em seguida, chegou a Polícia Rodoviária Estadual, que tomou as devidas providências de guincho e também dos peritos de Pouso Alegre. Lojas em Orofino é assaltada pelo menos quatro vezes em apenas um mês. Veja a reportagem. Mas a onda de assalto em Orofino continua, apesar do trabalho que a polícia vem desenvolvendo, mas continua os assaltos em Orofino. Você acreditaria que tem loja em Orofino que em apenas um mês foi assaltada quatro vezes? Pois é, esta casa de peça, a Autopeça Laira, em um mês foi assaltada quatro vezes. Como é que foi desde o primeiro assalto? Como é que foi? A loja estava normalmente trancada, eles entraram pelo Vitor do Fundo, tiraram fora o vidro e abriram a escrivaninha, onde costumava colocar a chave da loja, costumeira, isso é coisa que a gente fazia o ano inteiro. E abriram a escrivaninha, tiraram a chave e abriram os cadeados internos, são três cadeados, abriram a fechadura, pegaram a bicicleta que eu tinha aqui, uma mais cara, na época a bicicleta ainda era aqui nessa loja. Deu exatamente uma semana após, numa sexta-feira, entraram novamente, aí a chave não estava no local já de costumeiro, né? E então entraram, arrebentaram os cadeados pelo mesmo Vitrô, pegaram a mesma bicicleta, levaram até o fundo e largaram a jogada lá. Daí 15 dias, entraram novamente, aí foi violenta. Aí arrombaram os Vitrô, foram no meu escritório, não conseguiram arrebentar a porta, porque a porta é muito reforçada, uma bela fechadura que eu coloquei. Aí eles não contentes ainda, pegaram uma escada, colocaram no meu balcão ali, subiram, abriram os Vitrô, que são vasculantes, abriram, entraram no meu escritório. Eu perguntaria ao Laira, nesses quatro assaltos, Laira, você tem o total, o montante de prejuízo que você teve? Em torno de 180 mil cruzeiros reais. Geralmente no domingo, a pessoa se pesca na beira do rio ou vai pescar lá em Monte Sião. Mas aqui na loja foi diferente, o ladrão resolveu pescar com vara e tudo aqui dentro da loja. E foi verdade isso, Laira? Como é que foi? É, enquanto eu estava na cachoeira tranquilo, pescando meu lambaí, eles estavam pescando minhas péssimas acessórias. Lá naquele Vitrô, o ladrão pegou uma vara de pescar, colocou um anzol, como é que foi? Ele tirou o vidro fora, pegou um elemento de antena, de antena parabólica, que o vizinho aqui trabalha com isso. Ele pegou uma vara de pescar, que o vizinho também guarda lá, como o hobby dele. Ele improvisou um anzol na ponta e com esse anzol ele enfiava a vara aqui e ia pescando as peças. O que ele conseguiu tirar, tudo bem, o que ele não conseguiu, foi que caiu para o chão aqui. Então é uma maneira nova de pescar e é rendosa. Tá aí, viu? Assaltantes de Urufino roubam com vara de pescar. É uma maneira nova de se ganhar dinheiro pescando sem sujar e não precisa usar minhoca. Então, gostaram do pescador de lojas? Pois é, vice-prefeito de Urufino, doutor Ivão Meida, fala sobre boatos espalhados pela cidade, envolvendo a imagem da prefeitura e do prefeito Francisco Rossi. Veja a matéria. Depois de uma publicação da Folha de São Paulo, que citava o envolvimento de Urufino na CPI do Orçamento em Brasília. A polêmica tornou-se total na cidade. Todos fazem a mesma pergunta. O que será que está acontecendo? O motivo é um só. Todo mundo de olho neste prédio aqui, que é o prédio da prefeitura municipal. Todos querem saber se a prefeitura de Urufino está envolvida na CPI do Orçamento, no desvio de verbas, através de deputados que foram citados em Brasília. Aqui do meu lado, o doutor Ivão Meida, que é nosso vice-prefeito. Como eu disse, ele vai nos esclarecer melhor sobre essa aparição do nome de Urufino na publicação da matéria da Folha de São Paulo, nos últimos dias, sobre o nome de Urufino envolvido lá na CPI do Orçamento. Então, Ivão, como é que você vê essa publicação da Folha? É, Marco, essa publicação na Folha realmente nada tem a ver com o município. Aliás, se você prestar bastante atenção na reportagem, você vê que mesmo a reportagem não faz nenhuma menção que a cidade, que o município ou que o prefeito estivesse cometendo algum delito. Diz lá que algumas empreiteiras reuniram em Belo Horizonte, numa possível reunião que teria acontecido no dia 26 de agosto, e que algumas obras federais previstas para saírem para 11 municípios do estado de Minas Gerais estavam sendo, essas obras estavam sendo loteadas por essas empreiteiras. Na última reunião da Câmara, realizada no início da última terça-feira, um dos vereadores fez um documento para o relator da CPI em Brasília, pedindo esclarecimento sobre o envolvimento de Urufino. Ele quer que o culpado seja punido, ou se não for culpado, que seja explicado o que está acontecendo. É, nós também doçamos essa correspondência. Você sabe... Vocês, por acaso, o prefeito fez alguma correspondência para alguma pessoa em Brasília, para saber por que o nome de Urufino, né? Não fizemos porque o nome da cidade está envolvido de uma maneira muito superficial. Não está dizendo que o município, ou o prefeito, ou os vereadores, ou alguma autoridade municipal estivesse envolvido. Estava dizendo que Urufino seria uma cidade contemplada com uma obra federal que ganhou uma determinada construtora. Nós seríamos beneficiados. É, então, pelo que tudo indica, graças a Deus, né? Segundo o vice-prefeito, Urufino não tem nada a ver com a comedeira que está lá em Brasília, né? Está certo. Deus ajude. E por aqui, gente, nós estamos finalizando mais uma edição do Jornal da Cidade. Queremos desejar a vocês um ótimo final de noite. A todos uma boa noite, um bom filme, um bom final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Até lá. Tchau. Tchau.